O SEARÁ É FORTE No Rio Grande do Norte já é Natal Paraíba, em Pernambuco eu conheci o Recife Alagoas, Alagadiço Pra tapar o Alagadiço, Maceió Sergipe, era o apelido do meu amigo Caju Mas um dia eu hei de voltar na Bahia De São Salvador Maranhão é de São Piauí é de Terê O SEARÁ É FORTE No Rio Grande do Norte já é Natal Paraíba, em Pernambuco eu conheci o Recife Alagoas, Alagadiço Pra tapar o Alagadiço, Maceió Sergipe, era o apelido do meu amigo Caju Mais um dia eu hei de voltar na Bahia De São Salvador De São Salvador De São Salvador De São Salvador De São Salvador